vaidosos. Eu não sei porque, rapaziada, top global do CS são tão feios, mano. Top Brasil de bisão. O cara que joga de bisão desistiu da vida faz tempo. O homem tem 100 mil pontos. Tá, isso aí que eu achei, basiquinha. Isso daqui é o que? Olha, essa daqui tá top, hein, rapaziada. Essa roupinha, gemadinho. Top 3 de Mac 10. Versão gemadinho, lindo, bonito e elegante. Gostei. Deusa. Padrão. Barbie. Vai tá de rosa, né? Aí, ó. Barbie de azul. Enfim, a hipocrisia. Eles gostam desse cabelo de fitinha, a máscara do Ragnarok, né? Tudo que tem de raro na conta eles tão usando. Top 3 bisão. Cara, os caras gostam de uma bisão, hein? Esse tá bonito. Esse daqui tá confortável. Mano, eu tenho um estilo, rapaziada, que eu peguei esses dias, que é o quê? Aquele peitoral do médico. Sabe o do doutor lá? Qual que é? Alguém sabe dizer se ele é roxo, dourado, se ele é comum. É um tipo assim, ó. Só que não é esse. Caraca, eu tenho 1.299 peitoral. É parecido com esse, porém não é esse. Tamo chegando perto. Tamo chegando perto. Tá, deixa eu pegar a máscara. A máscara eu sei onde fica. Aí é mais fácil. A máscara, ela tá por aqui, ó. É, se a máscara é roxa, então a skin também é, né? Aí eu boto o conjuntão completo e fica mais fácil. Acho que eu passei. Ou não? Ou é difícil escolher roupa? Hum, hum. Cara, aqui. Não, não é esse. É um parecido com esse, só que só a máscara. Não tem a parte de cima. Deixa eu ver essa roupa. Ah, é esse peitoral aqui, eu acho. Não, não é não, rapaziada. Eu tô delirando, mano. É a outra máscara do doutor, só que sem ser essa. Aquela que tem os oclinhos. Passou? Você nem sabe qual é. Não sei se ela é roxa, mano. Caraca, devia ter um sistema de... É, tá ficando muito difícil escolher roupa. Ao passar do tempo, vai lançando skin nova, skin nova. E aí a gente não acha o que nós queremos. Ela fica por aqui, por aqui, por aqui. Tomar cuidado pra não passar. Cara, eu passei, mano. Eu já tô no comum. Presta atenção, rapaziada. É a do doutor, velho. Vocês sabem qual que é, né? É a que eu usei esses dias, pô. Eu usei na live esses dias atrás. Se não foi na live de ontem, foi na de antes de ontem. Aqui, achei. Vamos ver o peitoral dela? É esse peitoral mesmo. Aí você equipa toda. Equipa rapidamente. A calça. Você tá com a calça angelical azul. Tá? A más... O chapéu. Vai ser aquele chapéu do boiadeiro. O do agropecuário, tá ligado? Dentro da Hilux. Ela vem dançando no beat do Tuts Tuts. O pau torrando e ela dançando na fivela. O chapéu do fazendeiro, eu sei onde fica. O do aventureiro aqui, ó. Nossa. Ah! Essa daqui tá uma skin digníssima de, né? Top global, rapaziada. Tá ou não tá, chat? Tá ou não tá bonito? Hã? Notas de 0 a 10 pra minha roupinha. Vem. Botar um dunquezinho, o Swift. Faz tempo que eu não uso ele. Ou pode ser o angelical também. O angelical é gemadinho, né? Acho que o angelical é mais gemado do que o Swift. A intenção é que essa é uma roupa gemada, mané. Toma. Aí, rapaziada. Nossa, quem gostou? Chique show? Top demais? Ah, a galera gostou. O chatzinho gostou da roupa. E aí, chat? Bonito, né? Agora, família. A gente vai vir aqui, ó, nos mapas e deletar o nova terra, tá? Pra a gente não cair nele, pelo amor de Deus. Vou colocar um gelo pra combinar com a skin, porque eu sou desses. O gelo tá preto, a skin é branca. Nada a ver, mano. Tem um contraste. Então deixa eu tacar um gelo gemado também. Pode ser esse. Esse daqui é gemadinho, né? Top. Vai ser esse gelo aqui. Fechou? Armas de contato. Já tá bonitinho. Tá legal. Tá da hora. Maravilha. Que legal. Vou atapar uma da mão no chão. Enfimapro. Henrique. Desce. Acho só a panela que eu vou trocar. Mano, eu poderia botar minha panelinha da sorte, hein? Cadê ela? Essa daqui, ó. Essa daqui é minha panela da sorte. Ah, Freitione. Por que que essa panela é da sorte, mano? Deixa eu botar uma arma pra mostrar no lobby rapidão. Porque, galera, quando eu virei influencer da Garena, foi o primeiro item que eu recebi como influenciador. Aqueles itens que você recebe no correio, essa panela foi a primeira que eu ganhei na conta. Então é bem memorável pra mim. Põe o punho. Galera, eu vou dar uma moral pra vocês e vou botar o punho. Porque faz muito tempo que eu não jogo de punho, tá? Mas geralmente eu não uso. Vamos ver. Esse, chat. O azul, né? Vou botar o punho azul. Eu não gosto de punho muito chamativo, não. Deixa eu esconder a tela pra não mostrar quando eu for iniciar a partida. É, não, não. Hi, Lux. Noob. Mano, duvido o selador acertar agora quando que eu vou iniciar. Boa. Os caras estão nesse momento. Os seladores estão lendo. Será que pela minha retina dá pra ver? Rapaziada, dá pra ver. Será pela bolota do meu olho, mano? Não é possível. Eu me recuso a acreditar que esses caras conseguem... E ver pela bolota do meu olho, mano. É sério. Porque dessa vez eu demorei bastante, hein? Nossa senhora. E eu ainda não startei. Tô falando pra vocês a sinceridade. Não startei, velho. Sabe por quê? Porque eu tô trocando personagem. Botar o periquitinho. Mochila de perna. Mochila de perna. Não! Iniciei com a mochila de perna, merda. Caraca, rapaz. Se eu morrer, é porque eu tô de mochila de perna. Ô, chat. Para. Minha roupa tá top, mano. Essa roupinha aqui, galera. Aí. Pô, tá bonito demais, velho. Mesmo a calça angelical bugada fica da hora. Gostei. A Garena podia arrumar esse negócio, né? Se tem uma calça que fica bugada com o peitoral... Pô, coloca a... A jaqueta pra ficar por cima, mano. Entendeu? Bota ela pra ficar por cima da calça anjo. Ia dar pra fazer vários looks bacana igual. Ó, essa daqui ia ficar lindo. Bora. Alguém viu o mapa que caiu? Foi purgatório? Eu não prestei atenção. Rapaziada, quase batendo 25 mil likes. Minha meta. Falta um humilde. Deixa o like aí pra eu atualizar já no começo do jogo, tá? Sua batalha, seu estilo. Vou aproveitar e já vou atualizar antes que eu caia no chão pra não morrer, né? Mas falta um humilde, mané. Um humilde, galera. Quem que vai deixar o likezão? Quero saber. Me passa, Angelica, eu sou pobre. A galera tava falando, os influenciadores tavam falando lá no Discord sobre isso, né? De, tipo, você poder presentear algum amigo seu da lista com uma roupa que você tenha. Eu duvido. Você acha que a Garena vai perder de ganhar dinheiro? Mano, a única coisa pra qual a Garena liga é pra dinheiro, velho. Tipo, se você apresentei alguém com uma roupa, essa pessoa não vai gastar dinheiro tentando pegar essa roupa. E a Garena é mercenária, chat. Ela só quer saber de dinheiro, mano. Ela não escuta influencer, não escuta comunidade. O que ela quer é dinheiro entrando no bolso. E é isso. Foi-se o tempo. Lá em 2018, alguns influenciadores tinham moral no cenário. Chegava pro desenvolvedor do jogo e falava, ó, tá ruim isso. Os caras escutavam. Mas hoje em dia, meus amigos, eles tão cagando e andando. Tá bom que tu me deu um saço, moleque. Beleza, velho. E é o melhor do mundo, é? Oh, que paulada, rapaziada. Não vou nem reparar o capa. Tem logo um nível 3 aqui, ó. Boa. Dá pra perceber quando você starta. Te amo, Freita. Você jura, Isa? Como é que você percebe quando eu inicio a partida? Mano, eu vou botar tela preta, velho. Eu vou botar tela preta. Eu não quero mais telador, não. Eu tô cansado, brother. Minha sanidade mental já tá esgotada, rapaziada. Eu não aguento mais esses caras, eles me tiram do sério, pô. Você é louco, não posso, mano. Minha pressão baixa. Putz, eu comprei o A4X sem querer. Que droga, mano. Mas tá bom, deixa eu ruxar nesse cara aqui. É o Xing Ling. O cara tá me esperando dentro da casa, hein. Então você é bom pra camperar. Aqui você tomou. Então toma, tá? É o Leleto, né, fi? Veado. Mano, o que que foi isso, brother? Rapaziada, a minha M1014 não faz uma parada dessa nunca. Mano, se tivesse uma cena na qual ela se repetisse 10 vezes, a cena de um cara ruxando... Suponhentamos que eu tô no lugar daquele moleque lá, colado no gelo. Eu, ruxando, no caso, seria o meu inimigo. Poderia repetir essa cena 10 vezes. Que da distância que ele pulou, a minha M1014 não grudava. Eu falei, beleza, a M1014 é nível 3. Ele sentou o dedo, me bagaçou. Era nível 0. Mano, o alcance da M10 nível 0 é isso daqui, ó. Nem clicou, turzinho. Nem clicou, velho. Que humilhação foi essa? O Xing Ling botou minha mãe pra ficar de luto. Cara, eu tô assustado. Eu juro que eu tô assustado, rapaziada. Eu nunca morri desse jeito. Hayato? Não, não, não. Eu falo sobre o alcance da arma, mano. Você é louco, dude. Ali foi bizarro, mas... Mérito do cara, né? Jogou muito. Tá arrepreendido, dude. Cuida, tem muito telador aqui nessa partida. Ah, Belzinho, você caiu aqui porque quis. Não tem galantia. Eu taca até a mãe e tudo, dude. Depois de morrer naquela partida ali, eu só quero ganhar. Antônio, aí se eu vou dar capa, se eu vou dar peito, se eu vou fazer feio, bonito. Eu ganhando a partida pra mim tá excelente. Tá essa Mek 10 aqui, dude? Cara, eu fui com tanta sede ao... Mano, eu não consigo parar de pensar naquele lance. Fui com tanta sede ao pote e eu me senti tão humilhado. Opa. Olá, Marilene. Eu tô quebrando aqui, hein, rapaziada. Pega a visão. É o Leleto. Ô, tô brincando. A última vez que eu falei isso deu merda. Xuxu, xuxu. Luão, você tá doido, irmão? O que que você tá fazendo aqui? Calma aí que a fera veio me buscar aqui, dude. E aí, King. Nem clicou, turzinho. Rapaziada, deixa eu pegar o chipzinho que eu tinha visto. Rapaziada, ó, 20 mil pessoas na live. Muito obrigado. Eu vou dar um buia pra vocês agora, tá, chat? Quem confia em mim, mano? Hoje eu tô com uma mirinha mais pra frente. Tô jogando muito bem. Dei azar, né? Tipo, por mais que hoje seja um dia favorável, sempre tem um que tá melhor. Ou seja, naquele caso era o Xing Ling. Mas, dessa vez, não tem Xing Ling pra me parar. Então, com cerveja, eu vou dar um buiazão bolado. Toda vez que eu falo isso dá merda, né? Eu vou parar de ficar... Anunciando. Freitione. A inveja tem sono leve, então... Joga quieto, joga calado. Joga na miúda. Se fosse numa situação normal, eu desceria aqui sem medo, porque eu sei que não é possível que vai ter um doente fazendo uma estratégia do Elgato 2015 em pleno 2023, ano da tecnologia. Mas, como eu vi que tem bastante telador no lobby, né? Porque os caras vêm dar soco pra beça, eu posso esperar qualquer coisa, mano. Pode sair um cara deitado daqui, ó. Opa. Caralho, os carros trepando aqui. Olha os carros fazendo mais dezoito, chat. Flauda mais dezoito. Valeu, família. Tamo junto, hein, mano. Obrigadão pela presença de todo mundo aí. Vambora. Cinco... Cinco o quê? Cinco killzinha. Partir pra Brasília agora. Eu vou parar em Fields pra marcar uma caça. Mas, se bem que da última vez que eu marquei uma caça, deu ruim, né, Freitiones? Olha, mano. Aquele cara me deixou traumatizado. Parabéns, viu, Xing Ling? Xing, você é excepcional, brother. Ai, no meio. Cheguei. Puxa, que viagem é essa aí, irmão? Brother, eu que nunca joguei de Sônia e Dimitri na minha vida, sei que não é assim que se faz. Tá ligado? Se esse trão que tá com o Dimitri... Esse cara é doido. Relaxa, mano. É jovem aprendiz, galera. É estagiário, família. É estagiário. Tá aprendendo a jogar de Dimitri, cara. Não faz nem sentido aquilo que ele fez, povo. Mas tá bom. Deixa o homem. Meniosete. Puts. Comprei nem um silenciador pra vocês, hein, turminha. Pra vocês verem. Barulheira vai cantar aqui. Dei mó moral pra vocês, chat. Abaixei o som do jogo pra Sky não fazer muito barulho. Já vai clipando. Eu tô com a mirinha mais pra frente. É, cadê esse cara? Porra. É, um comendo cogumelo, o outro em cima da guarita. Moleque, voltamos pra 2018? Fingiu que foi, voltou. É óbvio que você vai abrir, né? Cara, ele não abriu, rapaziada. Gelou na cara do seu inimigo até na final. Sem... Como é que ele fez isso? Eu, hein. Que cara doido. Agora eu vou comprar o silenciador, rapaziada. Deixa eu aumentar o som do jogo. Tava em 25. Era 25, vou deixar em 20. Ficou muito alto, né? Eu acho que tava 19. Cadê esse som? Não, pô. É 19, Fred. Aqui, ó. 19. Cara, abaixar o som por ali pra nós que é mobile é muito difícil, velho. Porque o dedo é grande. A tela do celular é pequena. O botão do som, menor ainda. Seria bom se eu pudesse abaixar por aqui, ó. Abaixei pra mim. Mutei. Só que pra vocês, não. Mais um dia, galera. No ano da tecnologia, eu vou conseguir. Comprar dois computadores pra fazer live. O ruim, galera, desse investimento, Freitas, compra dois computadores pra fazer live. É que o outro computador vai ser só pra fazer live, mano. Só. Beleza, vamos supor. Nobru tem dois computadores pra fazer live. Serol, dois computadores. Mas é porque os caras jogam no PC, velho. Caralho, mano. É um investimento muito alto. Prefiro comprar um carro. Ô. Doutor. Hum, doutor. Mano, tô bugando o pixel da peste aqui, hein. Aprendi, rapaziada. Vencemos, chat. Oxi. Caralho, mano. Olha como a visão tá forte. Xô, 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 xô. Passa de novo. Isso. Toma, filha de uma rapariga. Você tá achando que a vida é um cupcake? Que que é... Dentro da Hilux, Freitione se tranca no beat do Tuts, Tuts. O Pantorani, ela roçando na fivela. Ô, irmão, pelo amor de Deus, vai pra safe. O problema não é nem você. É que tem um cara ali, ó, muito chato. Ele... Porra, caralho, Tiago. Que merda, mano. Eu tô horrível de mini-use. Eu tô pedra, mano. Eu não mato os caras. Caraca, ontem eu tava o melhor do mundo com essa arma. Que bosta, chat. Tem que jogar de ump, mano. De ump que eu tô com a mirinha. Mac 10 e mini-use. Pô, tá uma pedra, doido. Uma pedra. Eu não sei que eu tô com esse Rinaldo também, que eu não presto pra nada. Poxa vida, mané. Freita, seu dedo entrega que startou. Já tive várias oportunidades, mas não telei, porque sei que não gosta. Fico esperando o dia que vai me adicionar, pois nunca telarei. Saudades das lives de Cassiano. Olha, Isa, você me convenceu, viu? Eu vou te adicionar, Isa. Eu vou adicionar você, Isa. Mas, meu dedo? Como assim, meu dedo? Seu estilo. Calma aí. Deixa eu pular. Tá. Supunhetamos. Tô no lobby. Beleza? Como assim, meu dedo? Meu dedo fica escondido, pô. Beleza, mano. Próxima vez eu vou startar a partida assim, ó. Valeu, Isa. Boa, Isa. Valeu, Isa. Cai igual a minha cara. Vou morrer, doidão. Fregiões. Moiou, rapaziada. Ainda bem que tem um veículo automotivo de grande potência aqui, né? A capeste é doido. Porra, mano. Carente do cacete. Só me mata sem arma. Caralho, mano. E agora eu vou pra muito longe, né? Eu vou pra tão, tão distante. Por quê? Eu caí errado. Tem muito cara em... Em central. E tem que ser rápido. Porque esses caras vão querer vir aqui. Eu startei a tela, essa partida assim, esconder a tela e embaçou. Porra, que isso? Caralho, tem cara aqui, rapaziada. Porra, que isso é tão distante. Porra, que isso é tão distante. Se inscreva no canal. Tá péssimo Moleque Eu já vi arma agressiva Mas essa trogon aqui é psicopata Mataram Mataram não Caralho, o cara virou do Neida Vale a pena ruxar aqui não Só um gelo, se eu precisar atacar ele eu tô ferrado Caralho, mano, eu não sei jogar de trogon Tá só telador desgraçado, mano Caralho, que ódio desses moleque Quase que eu morro pra esse doente, mano Preciso de outra arma, rapaziada Eu não sei jogar de trogon, velho Caralho, travadão Agora talvez eu suba, hein Tá tendo uma trocação aqui Eu vou chegar dando mais peito que... Toma, toma Toma, Bialzeira Toma Gostei desse brinquedo Eu achei ele bem divertido Essa troca aqui Eu não sei nem se eu vou trocar Vou trocar sim É divertido, mas é muito feio Ô, Toretto Ó o Mano Toras aí, velho É o Toretto Família é tudo, né, Toretão Marca uma caça, velho Alguém quer uma C-80? Se você estiver de Carapina ou Scar Eu aceito uma troca, tá? Ah, não, vou ficar de C-80 mesmo Tá vindo Bora, bora Joga com a ump Quando eu achar eu jogo Mas eu não tô achando Eu gosto de jogar com a umpizinha Precisa nem pedir, fi Achou, pegou Parafuso? Oxe Pô, vou ter que gastar meu drone, mano Ah, vou gastar não Esse cara vai botar Na cara pra julgar agora Vamos, irmão Bora, irmão Por favor, irmão Dá trabalho não, brother A humildade do calango Ah, tá Esse daqui É o Toretto Ele tá aqui, ó A C-80 tá pod, mano 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 Esse cara tá por aqui, cara Marcou alguém no... Que isso, brother? Fala, minha Nossa Senhora Caraca, arma esse elemento tava, chat Deixa eu ver Neg 7 A poderosa A classuda Boa Nossa, agora eu tô rico Vambora, vambora, turminha Verdade Não uso mais a C-80 Cara, ela tá horrível, mano Tá difícil pra dar capa Você tem que dar um tiro e parar Porque você perdeu... É, tipo eu pelo menos Perdi o timing, tá ligado? De puxar o capa Quem foi que atirou? Essa ranqueada tá doidinha, né? Cara, atira e some, mano Desaparece Vou lá marcar meu alvo Não gosto da C-80 Pô, eu não curtia muito também, não Eu preferia a... A S... A... Carapina Ou até mesmo a SVD também Mas agora ela tá completamente descartável Ei, fica perto aqui pra não marcar vocês, hein Senão eu vou ter que botar suas mães pra chorar Henrique Mano, será que o Henrique é aquele cara que tava aqui no começo do jogo, chat? Eu tô achando que é ele mesmo Meu Deus Que isso, irmão Rapaz Que moleque Tranquilo Suave Suave, irmão Se você não quer ser incomodado Ninguém te incomodará Já que você trancou A escada A gente vai pelo teto, né? Eu preferia subir de maneira educada Só que o Henrique prefere vandalismo Porra, mataram o meu Henrique, mano Ai, cara É o cara em cima, mano O Enio Eu procurando da onde tá vindo os tiros 12 vivos Que partidinha meme, hein, chat? Meu amigo Marca outro alvo Passa a sense Esse vídeo é muito engraçado O cara aí, ó Atrás de tu Otário mesmo Achei Caralho Caralho 10 minutos procurando Cara, minha chupetinha tá aqui ainda? Ui Tá acabando Nossa Esse daqui vai tomar um susto Capota, lixo E hoje é só capa Só vermelho, hein, chat Caramba Rakudo Flow da cheat, povo Flow da cheat Porque eu tô usando Tô usando o programinha avançado Uma parada top, mané Do mercado Dentro da Hilux Moleque, tô suavão aqui atrás desse break night Tô tranquilo como um grilo Saiu até um... Saiu até um guaritiano pra ajudar a te matar, brother Ninguém gosta de tu, mano Muito boteco, irmão Você é muito boteco, brother Do nada um guaritiano no meio da trocação Tem cara aqui, é? Eu subo, eu sou doido Opa, marcou dois lá em cima Flow da cheat, flow da cheat, família Flow da cheat, rapaziada Tinha marcado mais alguém pra cá Eu achei que ele matou Cara, tem ninguém no drone, mano O cara vai tá pra cá, então, ó O cara vai tá pra cá, então, ó Pra lá, mano Ninguém acreditou em mim Ele vai... Nossa, você vai esperar Eu chegar pra atravessar, brother Atravessou já Comprei o Reginaldo, tudo mudou Como é que pegou no peito dele? A mina tava na cabeça, hein Uai Subi igual miserável Não vai atacar gelo não, Medusa Lá da arena Bora, bora X1zinho dos cria Os dois aí, bora Botar os homens pra sair na porrada Vem, Zé Cadê o Toretto? Vem, Toretto Dominique Toretto Ah, don't digam Que soy Quem vencer o X1 vai tirar Um PVP com o Mano Freitas Beleza, mano Aqui, ó Vai, vai Vocês que... Vocês tiram o X1 aí Eu vou ficar assistindo Sentado no meu balanço Nossa, é a Instaplay Ô, ô, ô Cuidado com o juiz Vou sair daqui não Se me matar, eu vou pegar bolado Zé, você vai morrer Ô, Zé Para de ser Instaplayer, mano Tentando dar capa no Toretto, velho Vai, vai, Toretto Recompôs? É assim que você faz, Zé, amor É que parte da história Eu dei um capa de 180 nele Para ele estar rushando desse jeito Toma aí Ah, tá aqui atrás Meu fone é ruim Não é que o meu fone é ruim Nossa Ô, eu acho mó humilhante Sabe pecar a cabeça do cara desse jeito E depois mudar de assunto Como se ele não fosse nada Tá ligado? Rapaziada Boiazão insano Deixa eu mostrar para vocês aqui Quantas kills Ó Deixa o like Porque essa partida mereceu, hein, chat Se liga Treze killzinha, mano Eu falei para vocês que eu ia dar um bui Agora eu vou esconder a tela Para não ter telador Eu vou esconder a tela